Eu e Clarice vamos gravar esse terceiro vídeo para fechar a série de três sobre esta parte de introdução e variáveis. Depois a gente vai gravar mais vídeos. Agora Clarice, o que a gente quer fazer é, a gente quer compartilhar esse projeto com outras pessoas, ok? Eu vou ensinar duas coisas. A primeira é que você pode colocar, aqui em eventos tem uma banderola, que quando a pessoa clica na banderola, o processo começa a funcionar. Você pode colocar aqui, olha, quando clicar na banderola ele faz tudo isso aqui. Aí a pessoa não precisa clicar aqui no programa. E aí agora se eu clicar na banderola, vejam que o peixinho vai fazer o globe globe dele. Ficou bacana. A segunda coisa para eu compartilhar um projeto é que eu tenho que dar um nome para ele. Ele aqui em cima, olha Clarice. Está vendo que está? Antital 2. Que nome você daria para esse peixe virando aqui? Fala o nome. Peixe? Peixe, só peixe. Dá um nome para ele, vai. Asdrubal. Asdrubal, peixe. Asdrubal. O peixe. Que tal? Asdrubal, vírgula. O peixe. Fechou? Aí aqui agora eu posso compartilhar. Ó, pimba. Na hora que eu compartilhei aqui, ele diz que agora o meu projeto está compartilhado. Então outras pessoas podem compartilhar o projeto. Eu posso inclusive escrever instruções aqui. A variável distância define qual a distância de deslocamento do peixe. Pronto. Aí agora, está vendo? Agora está salvo aqui. Bacana. Ele gravou. Vamos agora, aqui tem, se vocês quiserem, cada um tem uma página de projetos. Você clica aqui no S. Ele vai mostrar a tua página de projetos. Os projetos que estão compartilhados. Então tem, tem um aqui, esse aqui, não sei de onde é que ele veio. Vou apagar esse aqui. Mas tem esses outros três aqui que eu fiz. Dois deles estão compartilhados. O do peixinho que a gente fez. Esse outro. Tem um que eu não terminei, não compartilhei ainda. A outras pessoas vão poder entrar. Você mesmo que está assistindo o vídeo vai poder entrar. E quando você clica aqui, por exemplo, se você entrar, ele vai mostrar o botão de play. Que é aquela banderola. Se você clicar na banderola, o peixinho, globe globe, vai andar. E aí você vai poder também mexer na variável e assim por diante. Obrigado. E encerramos esse terceiro vídeo.